Simplesmente repetindo essas etapas que você acabou de acompanhar, esse foi o resultado alcançado. Olha lá, como você consegue perceber que ainda existem algumas pequenas marcas. É nítido isso, quando a gente compara com o local onde não foi amassado. Por exemplo, aqui, estamos dentro da visualização, onde estava todo amassado. E quando eu chego um pouquinho mais para trás, olha como a granulação é bem mais chapada. O brilho nela acaba sendo bem mais nítido, não tem interferência como existe aqui nesse pedaço. Só que não adianta ficar pegando pela em ovo. Às vezes você é um iniciante ou até mesmo já passou. Por isso que está acontecendo aqui. Você chega até essa etapa e fica tentando pegar aqueles microporos. Ou o mínimo do mínimo da granulação. Ou fica tentando juntar com o pininho esses pequenos pontinhos aqui. Fica tentando trabalhar. Aqui, achei o pininho. Nesses pequenos pontos, usando a estratégia que sim funciona, que seria agrupar e depois levantá-los. Cara, só que é o que eu disse. Você fica pegando pela em ovo. Fica tentando fazer uma coisa que não necessariamente está fazendo com que você passe para o próximo nível. Ou passe para a próxima etapa. E para fazer isso, a gente usa uma boa e velha estratégia muito conhecida. Só que é importante só usá-la quando o amassado estiver pelo menos uns 90% conectado. Você consegue perceber que todo o desenho do vinco está feito. Olha como o vinco morre lá naquele cantinho da frente. No final, onde é encaixada a lanterna. Como todas as ondulações também foram conectadas e removidas. Ou o máximo possível dela. Mas o que existe são pequenos pontinhos mesmo de granulação. E para resolvê-los, eu pego uma lixa. Uma lixa d'água 2.500. E simplesmente dou uma leve lixada aqui. Tomando cuidado com o vinco, é claro. E forçando. Aonde as batidas marcaram um pouco mais. É por isso que eu gosto de fazer isso, olhando a lâmpada. Pô, elas têm problema lixar em uma área que já estava trincada? E a resposta é não. As trincas aqui, elas não abriram. Elas estão dentro da lata. Então isso não vai influenciar. Muitas das vezes ajuda até a dar uma boa disfarçada nelas. Cara, não coloque muita pressão. Principalmente quando você está pegando essa região aqui onde o vinco é bem acentuado. Se você coloca muita pressão e saiu lá, original de fábrica, com pouca tinta aqui. A probabilidade de sair ou desnivelar ali, acaba sendo muito grande. Então, menos é mais sempre. Desde a primeira batida até aqui agora lixando. Acabei de lixar. Pego uma massa. Passo um pouquinho aqui. Agora, uma estopa. Com a mão mesmo, eu faço esse processo de... De polimento aqui. Também não preciso forçar muito com a mão. É por isso que a lixa não pode ser tão grossa também. Às vezes uma lixa 1500 ou uma lixa 2000, na minha opinião, acaba sendo muito agressiva. A probabilidade de desnivelar ou até mesmo sair um pouco aqui da tinta, acaba sendo ampliada. Então, uma lixa 2500, uma lixa 3000, seja o ideal para esse tipo de trabalho. Porque eu diria que é quase que impossível você conseguir fazer um trabalho nessa região, que é bem dura. É uma área bem resistente mesmo. E um amassado bem tensionado. E não passar pelas pequenas marquinhas. Ou não acabar fazendo pequenas marquinhas. Se bem que aqui, nessa região onde o proprietário já tinha mexido, elas estavam mais suaves. Mas aqui, a gente tinha uma bem mais aguda. Vou dar a última polida. Mais um pouquinho. Da mesma maneira que eu utilizo a lâmpada para lixar, ver onde a lixa está pegando, o que ela está arrancando de material. Eu utilizo aqui a lâmpada para ver se algum pedacinho ficou mais fosco e precisa ser refeito. Eu acho que até se tivesse a lanterna aqui, você percebe que seria meio ruim fazer com que a lixa pegasse nesse cantinho. Então, ter tirado, mesmo não utilizando o acesso, trouxe inúmeros benefícios aí. Olha agora o resultado. Como você consegue perceber, que o amassado, ele literalmente se conecta mais a lata. E aí Tchau.